Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui de dica, novo fabricante aqui pra vocês, fornecedor de peças assim, olha que linda essa blusinha, já adorei o verde, vocês sabem que são apaixonadas por verde, e hoje nós vamos conhecer a UOL Modas, que fica aqui na rua João Teodoro, a loja é uma gracinha e tem muita coisa legal, principalmente blusinha gente, é isso aí, pra você fazer aquela combinação top aí na sua loja, já vou falar pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra você poder receber as notificações, tá bom gente? Vou convidar vocês aqui pra entrar aqui na loja, eles já deixaram aqui separado pra mim uma sessão com os produtos deles pra vocês conhecerem um pouquinho do que eles tem aqui, tá bom? Mas é claro, já tá passando pra vocês aí o Instagram da loja, assim você fica a par de tudo que eles tem por aqui, sempre tá atualizado e você pode acompanhar com eles as novidades, tá bom pessoal? Eu vou começar com as blusinhas, olha só essa daqui que linda, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ah e uma coisa muito legal gente, aqui pra você comprar diretamente na loja não tem mínimo, tá bom? Então aqui na loja está liberada as quantidades, só pra envio, tá bom? Ônibus, correio, transportadora, que é no mínimo 10 pecinhas variadas. Essa daqui vai custar 20 reais, ela até deixou separadinha aqui pra já por categoria, essa daqui ó, com a manguinha no estilo flare, ó que bonitinha, essa daqui também 10 reais, ou 20 reais, ó Deus, onde tirei isso gente? 20 reais tá gente, vamos confundir, 20 reais, deixa eu pegar aqui um outro modelo, ó, que tem assim com a golinha redonda e também tem aqui ó, no modelinho da golinha em V, deixa eu mostrar aqui pra vocês com detalhe, e essa daqui ó, ela tem um elastex fazendo aqui a manguinha pra você deixar ela bufante, muito fofa né? Essa daqui eu achei perfeita pra gente fazer aquela combinação com aquelas saias longas, pisadas, com jeans, aliás tem tudo caimento legal. Agora essa daqui é aquela basiquinha que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, olha que linda, essa daqui também vai sair por 20 reais, é viscolinha essa daqui? É né? Olha que linda, adorei o detalhe. Agora a gente vai aqui pra outra seção, essas daqui gente ó, precinho, top, baratinho, perfeito pra combinações, vai sair por 12,50, tanto este modelinho aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, quanto este daqui ó, no modelinho mais cropped. Agora a gente tem aqui, eu mostrei pra vocês até a verdinha que está lá no manequim ó, essas daqui são de 13,50. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, essas peças aqui elas tem tamanho? Essas primeiras ou? Tem? Do M ao GG? Ó gente, antes que eu me esqueça de falar uma coisa importante, essas daqui você vai ter do M ao GG, essas daqui que custam 20 reais, essas daqui de 12,50 por centricol acredito que seja tamanho único né? Ó, essas daqui são as de 12,50 tamanho único, essa daqui também né? Ó, tem esse outro modelo aqui que vai sair 13,50, você também aqui ó, tem uma outra opção em 13,50. E esta daqui ó, que todo mundo quer, ó, o precinho top também 13,50 aí, ótima oportunidade aí pra você revendedor ou até pro seu uso pessoal, mas só loja, né, presencial, você tem que vir aqui pessoalmente, tá bom gente? Pra comprar quantidades livres, pra fazer entrega no mínimo 10 pecinhas variadas. Essa daqui vai sair por 13,50. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, modelinhos. Agora essa aqui é muito fofa, olha, de Luex. Essa aqui também é 3,50? 14, né? Ah tá, ó, essa aqui é 14,50. Olha o detalhe. Tem essa daqui também, ó, que fina. 14,50. Tem o bolsinho aqui, ó. Temos aqui também este modelinho, que linda, olha. Essa aqui vende super bem, né? Essa é de 16. Olha que graça. 16,50. Aí a gente vai ter essas daqui também, olha. Esta opção. E esta opção. De repente você quer na cor lisa. Todas elas você vai encontrar cartela de cores, ó. A gente tá até aqui atrás da prateleira aqui da loja. Aqui dá pra você ter uma ideia com as cores que o pessoal trabalha aqui. E aqui, gente, na loja, você também já vai encontrar aqui um preview de meia estação. Olha o que ele já tem aqui, ó. Aquela malinha que a gente adora pra usar com jeans. Essa daqui, essa é 17,50, né? E essa daqui, adorei essa. Olha que fofa. Essa vai sair por 18,50. Muito linda, né? Pra você usar com jeans, olha que chique. Arrasou, não é verdade? Durante esse vídeo já passou pra vocês aí o WhatsApp da UOL Modas, tá bom, gente? UOL Modas fica aqui na rua João Teodoro. Se você preferir, você pode vir aqui pessoalmente pra fazer suas compras. Ou peça aí pelo WhatsApp e eles vão enviar pra você pra todo o Brasil. Gostou da nossa dica? Então não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e boas compras! E aí E aí